Vem Carol, vem, vem, vem Carol, vem, 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 vem Carol Se liga no batuque do balanço, que balança essa menina Opa, beleza? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje vai ter uma pegadinha um pouquinho diferente Mas eu tenho certeza que esse estilo de vídeo você vai amar Acabou de chegar aqui na minha casa Uma super caixa Clica aí em gostei, se inscreva no canal se você for novo por aqui Não deixa de ativar o sininho e me acompanha também lá nas redes sociais Arroba Carol, beleza que inspira Agora sim, se você não fez o sol, sou uma sonça Vamos assistir A marca que está aqui dentro dessa caixa É uma marca muito querida Que me dá assim, sabe? Ai, falta de ar, palpite do... Palpite, não? Palpite Que me dá uma grande palpitação É uma marca que quem for minha seguidora Lá das antigas Vai saber que eu comprei essa base Eu testei, dei primeiras impressões Foi dela que começou a surgir a palma forte Que é o nosso selo de qualidade Palmas pra ela E a palma forte Mas não é isso, querida Ai, é loucura Tá bom, tá bom Você sei, tô chata Tô chata Vamos começar É a Tracta! Gente! Toda vez que eu tiver assim Esse carregamento pesado Eu venho aqui e trago dobradinha Eu mostro pra vocês todos os recebidos dessa marca E também vou testando os que mais me chamarem atenção Com vocês no vídeo Então hoje a gente já vai fazer isso aí Primeira coisa que me chamou atenção aqui Foram essas quatro máscaras Pra cílios Ela tem uma embalagem bem gordona Contém 6ml Cada uma delas E tem propostas diferentes Vou mostrar aí no zoom A primeira máscara é essa aqui Que é a Volume Intenso E o legal é que as cerdas delas são bem espaçadas Então realmente vai dar bastante volume E bem nessa curvinha Ela tem umas cerdas mais curtinhas Que eu acho que se acaso vier a formar aqueles gruminhos Dá pra você poder pentear E tirar essa empelotação aí E também ótimo pra poder passar nos cílios inferiores A próxima máscara é essa aqui, ó Volume e Alonga Ela já tem um pente mais preenchido Com muitas, muitas cerdas Porém as cerdas já são mais fininhas, né? E também mais longas Que dá essa definição pros cílios Deixando ele realmente bem alongado A próxima máscara é essa aqui, azul Ai, eu amo azul Alonga e define Ela tem um pente bem diferentão Que na ponta ele parece uma bolinha, né? E as cerdas vão começando desde as curtinhas E depois ela vai alongando pro final Ela também não acumula produto, né? O que significa que dá pra você passar com bastante vontade E essa bolinha que nem isso é uma benção Porque você consegue, gente, alongar bastante Esses cíliozinhos inferiores Porque às vezes a máscara Ela só dá aquele voluminho E o tom, né? Mas com essa bolinha aqui Ela deixa um acabamento perfeito A última, mas não menos importante Porque esse efeito aqui é um dos que eu mais gosto Que é curva e alonga Se você é aquela que tem aquele cílio aqui, ó Vuh, vuh, pra baixo Você vai precisar de uma dessas Mas o que me chamou atenção nessa É que as cerdas são muito curtinhas São tipo micropontinhos Ela não vai aumentando É o mesmo tamanho da pontinha até o final E isso que acontece Você consegue acumular mais produto E também trazer mais curvatura Por conta desse tamanho menor das cerdas, né? E eu amo esse efeito O próximo é a chuva de batom Porque não foi um, não foi dois, não foi três, não foi quatro Foi uma chuva, um meteoro da paixão Estou com medo de pegar com todas as mãos Cair, meus batons estão ruins pra mim Então vamos por parte, vamos com calma Esse aqui vem dizendo Batom líquido mate Cobertura perfeita e secagem rápida da Tracta E essa cor, gente É a Fada 41 É bem tom de boca Ótimo pra quando você quer fazer Uma maquiagem bem natural, suave Ou carregar nos olhos E deixar aquela boca nada bem chique O próximo batom líquido É o Boneca 39 Amei a cor porque ele tem esse estilo Mais iluminador, né? Esse efeito glow E ele é ótimo pra fazer aquelas maquiagens Mais iluminadas Esse aqui é o Magia 43 É aquele batom bem rosão Quando você quer causar Gente, eu amo esse estilo de batom Quando eu faço um olho bem nude Agora essa cor Tem tudo a ver com a estação É o Paixão 44 É aquela cor de vermelho Parece muito com o meu esmalte, ó Ele tem um tom meio vermelho Meio vinho Eu amo essa pegada Fica realmente uma paixão Mais uma cor dessa gama de metálico, né? Com um pouco de cintilância E essa é o Desejo 40 Tem esse estilo também de vermelho Essa pegada Só que ela tem um... Um glow ali Uma cintilância Um metalizado Esse aqui também é a cara da estação Que é o Intenso 42 É aquele tom de vinho, né? Bem outono, inverno Quando você quer fazer aquela maquiagem E a cara da estação Que você bota aquela boca bem fechada Esses tons são típicos mesmo da estação, né? O vermelho, o vinho, o bordô Vem com tudo aí Esse aqui faz jus ao nome Bonita 33 Olha essa cor, gente É bem cara de bonita Aquela maquiagem assim Ai, eu acordei assim Não sei o que tá acontecendo Eu tô bonita Esse aqui, gente É o Pétala 102 Gente, ele tem... Gente Sem mais O nome do próximo batom é Buquê 99 Mas ele tem uma carinha de noiva mesmo, ó Ai, lindo, lindo, lindo Aquele tom de boca natural Esse aqui é o Brisa 98 Lindo, lindo, lindo Nude com uma pegada de cintilância Tá super em alta Mais um nude Esse aqui é o Ouro 101 Olha Pra quem quer dar aquela mudada radical E lançar aí mesmo aquele metalizado ouro Inchalá Já tem esse batom aí pra você Agora sobrou 4 itens aqui Pra mostrar pra vocês que eu recebi E a gente já vai partir pra maquiagem Recebi esse lápis delineador pra sobrancelhas Ele é universal Ou seja, dá pra todas as sobrancelhas E eu achei muito legal Porque na capinha dele vem essa escovinha, né? Pra você escovar aí a sobrancelha Então você vai estar sempre preparado Isso às vezes me faz muita falta O outro lápis é o lápis delineador labial Olha Ele é incolor Então é só você passar E depois você aplicar o batom Que vocês sabem, né? O lápis ele tende a segurar mais o batom E não deixar ele escorrer tanto Principalmente com esses cremosos, hein? Então já fica a dica E agora eu tenho aqui Dois estilos de pó Tem o pó compacto iluminador Aquele pra dar o glow, né? O brilha vagalume E também o pó compacto Eu acho que esse aqui é mais iluminador Sendo que o tom da pele Ambos são ultra finos e HD Adoro esses negócios de HD Quando rola uma filmagem Fica linda, linda, linda De sombra Não veio aqui nesse recebido Mas eu tenho recebido muito recente Da Tracta Que são esses lançamentos De quarteto de sombra Que é o Basic Basic Que é o básico E o Glam, né? Que é aquele mais glamuroso Duas coisas que faltaram Eu acho que a Tracta Tá me acompanhando ali fiel Foi o corretivo e a base Mas calma Que esses dois eu tenho São os meus favoritos E toda vez que eu acabo Eu compro outro Justamente, gente Porque eu tenho um amor assim Sabe, ó De tempo, não? Esses produtos que eu tava falando O meu corretivo É esse efeito mate Óleo free Da Tracta E a minha cor é o médio Então eu sempre aplico aqui, ó Um pouquinho Na pálpebra Depois eu venho com a esponjinha E dou batidinhas, ó E deixo essa cobertura bem mais leve Porque esse corretivo É de alta cobertura O primeiro que eu vou testar É esse lápis, então Pra sobrancelha Ó, vou usar a escovinha Ó, ele é bem firme, hein? Coloca bem os pelinhos no lugar E eu vou corrigir as minhas falhinhas, então Com o lápis E tá aí o resultado Um lado com a correção E o outro lado sem a correção Olha essa diferença Vou usar esse quarteto aqui de sombras Que é o básico Que ele tem preto, marrom Tem esse tom aqui mais rosê Com brilho E esse tom opaco Eu tô amando Dá pra fazer vários estilos de olho E hoje eu vou fazer um bem basiquinho Só pra gente brincar Prontinho Tá finalizada aí Essa parte dos olhos Fiz um esfumadinho assim Ao mesmo tempo que ele tá pesadinho Mas ele tá aquela coisa mais leve Não vou colocar delineador E eu utilizei, gente Apenas essa paleta Marrom no côncavo Preto no cantinho Marrom também nos cílios inferiores E pra iluminar Abaixo da sobrancelha A cor opaca E no cantinho, né? Pra dar esse brilho Essa cor mais cintilante Agora a primeira máscara Que eu vou aplicar É essa aqui, ó Curva e alonga Que eu falei pra vocês Que o pente dela É o mais diferentão Então eu tô aplicando aqui, ó A primeira camada Oi A primeira camada Vocês sabem que eu sou fã de cílios, né? Mas quando eu encontro uma máscara Com bom efeito Eu abandono Sabe aquele ditado Que a gente gosta da máscara Quando ela tá mais velha? Mas a gente também vê Quando a máscara é boa Quando na primeira aplicação Ela já me surpreende Porque as máscaras costumam Ser mais sequinha Ralinha, né? Assim que você abre Da embalagem Então essa é pra primeira vez que eu uso E primeira aplicação Ai Ataque cardíaco Que eu vou ter hoje Do outro lado Eu vou aplicar essa aqui Volume intenso Porque eu amo volume Eu tô sentindo Que não tem jeito não, gente Eu vou amar todas Porque cada um tem sua proposta Cada um tem o seu jeitinho Todas tão vindo lacrando Essa aqui O efeito dela É que ela separa bem os fios Parece até que eles são Umas ralinhos Mas não Porque é assim que você para Ele te dá uma quantidade De cílios maiores Ou seja O volume Agora com os olhos prontos A gente já usou aí a máscara Vamos fazer a pele Essa aqui é a minha base E a cor que eu utilizo É a 03 É aquele tipo de base Que cobre tudo Tudo, tudo mesmo Até tatuagem Então você tem que ir aplicando Na pele Se você não quer algo muito pesado Aos poucos E olha como fica Certinho O meu tom de pele Agora o corretivo Como eu falei pra vocês A minha cor é a média Ó, eu aplico só um pouquinho Porque ele tem uma boa espalhabilidade Depois do corretivo E da base A gente pode selar tudo isso Com pó E o pó que eu vou utilizar É o pó compacto iluminador HD ultra fino Essa cor é a Golden 19 Com aqueles pincéis bem gordão de pó Eu vou pegar aqui E vou aplicando Em movimentos circulares Pra não marcar nada Em todo o meu gosto E pra fazer o contorno Eu vou utilizar o mesmo pó Só que dando uma carregada Né, intensificando Você pode até umedecer Um pouquinho o seu pincel Pega um pouco do produto Mas com o pincel umedecido Cuidado, hein Pra não ir demais Sabe aquele quartetinho de sombra Eu vou usar essa sombra vinho Como blush Pra dar aquela Só coradinha Agora chegou a hora Do iluminador Tô tirando aqui da caixinha Esse aqui é o pó compacto Iluminador HD ultra fino Na cor Soft 20 Que glow Gente Olha que lindo Amei Vou mudar uma iluminada No resto da pele E o batom escolhido Pra hoje É esse aqui, ó O Bouquet 99 Que lindo Me diz aí O que você achou Desse batom Eu gostei Mas achei que com essa proposta Dos olhos A gente poderia botar Alguma coisa colorida, né Vou trocar Troquei o batom Tô usando esse aqui Que é o Pétala 102 Me conta aqui abaixo O que vocês acharam Da proposta desse vídeo Mostrando os mínimos detalhes Dos produtos Mostrando a realidade Aqui Todos os produtos Que chegaram, né Assim vocês já veem Tudo em primeira mão Clica aí em gostei Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Um super beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Gente, eu tô amando Esse negócio de maquillagem Pode testar Eu termino Eu fico me perguntando Pra onde eu vou Tchau 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 Tchau